E voltamos com mais Rome 2, Kaisar, Engal, Cesar na Galia, vamos lá. Nós não temos muito o que fazer aqui, a não ser passar o turno, pra ver se a gente sobrevive, né? Depois eu vou tirar essa mulher do grupo, essa guia, essa espiã, e vou colocar aqui no exército do Marco Antônio, né? Pra ver se melhora a situação do exército dele, que tá fraca, vamos passar o turno. Ok. Pagamos aqui uma dívida aqui. Agora as coisas estão custando menos dinheiro, né? Aparentemente, pra poder pegar. Aqui a gente ganha Replenish. Se a gente pegar isso aqui, ó. Cirurgião de campo. Deixa eu ver. Eu acho que vale a pena pegar isso aqui. Ganha mais 5% de Replenish, pra curar os exércitos. Deixa eu pegar a moça aqui, manda pra cá. Pro exército do Marco Antônio. Pronto. Com isso, a gente consegue curar o exército dele. Mata aqui. Aê. Matamos, cara. Será que eu vou perder meu cavalinho? Eu não quero perder meu cavalo, cara. Se eu perder meu cavalo, eu vou ficar puto. Eu não quero ter que recrutar outro cavalo. Aê, ganhamos. Escraviza. Escraviza, vai. Pronto. Matamos os vizinhos aqui. Agora é o seguinte. Essa máxima Sequanorum. Será que esse cara quer ser meu vizinho? Aê. Eita. Trade. Aê, fizemos o trade. Ok. Ei, resfriado nojento. Eu tava com a garganta ruim. Agora eu não paro de espirrar. Tá indo tudo bem com a ordem pública aqui. Aqui tá aumentando por algum motivo que eu não sei. Agora melhorou aqui. Aqui eu não sei se a gente vai conseguir segurar, não. Aqui a gente vai apanhar se a gente fizer cagada aqui, né? Vamos recrutar um campeão, um dignatário aqui pra treinar a gente, né? Ordem pública. Conversão cultural. Eu acho que conversão cultural é melhor. Pronto. Recrutamos um dignatário aqui. Essa cultura germânica é difícil de acabar. Rouba. Rouba a comida aqui. Aqui eu não sei se a gente constrói um templo. Deixa eu ver. Aqui é uma colônia agrícola, né? Vamos fazer um... Não, vou ter que recrutar outra parada aqui. Vou ter que fazer outro prédio de recrutamento aqui. Acho que não, né? Vamos fazer comércio, né? Vão vir aqui. Será que tem gente aqui? Ah, acabou. Olha o cara ali. O cara tá recrutando ali do lado. Otário. Eu vou lutar pra perder pouca gente. Vamos lá. Aê, vamos lá. Marcha devagar aqui. Se embora. Não tá no range da balista ainda, né? Vai chegar já, já. Acho que é melhor parar aqui. Vamos parar aqui. Cavalo vem pra cá. Eles estão correndo. Ó, 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 ó. Ah, errou, cara. Caramba, só tá errando balista, porra. Aê, agora acertou. Aê, agora acertou. Aê, agora acertou. Aca pedra aqui. Acho que eu não vou usar mais a balista, não, chega. Se eu ficar usando a balista aqui, vai dar merda aqui. Aca lança aqui. Aca lança aqui. Ae! Acabou! Acabou, doido! Morreu todo mundo aqui. Ah, o cara correu aqui. Espera aí, continua. Mata esse cara aqui que está correndo. Ah, espirro. Atropela. Até matar. Olha os caras atirando aqui. Ah, já foi. Boa, matamos o general inimigo. Acabou. Extermination. Vambora, passa. É bom lutar que a gente não perde ninguém. É sempre bom lutar. Ocupa. Pronto. Essa região é inteira nossa. Essa região aqui é inteira nossa. Acabou. Vou construir outro templo aqui. Pronto. Ahn... Isso aqui eu já não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou quebrar. Esse exército nem está tão poderoso, tá? Ele é bom, mas não é tão poderoso assim, não. Deixa eu ver. Barricada. Isso aqui é bom. Para defesa, né? Vou pegar isso aqui. Conquistadores inesoráveis. Vai dar um bônus de dano bom para caralho. Deixa eu ver os objetivos da campanha aqui. Pegamos aqui essa região toda aqui. Falta Gergóvia, Lutetia, Piktavis, que é aqui para o lado aqui. E a gente vai ter uma vitória militar. O Zaedui... O Zaedui tem que virar nosso estado cliente aqui. Será que eu consigo? Deixa eu ver. Meu amigo. Seja bem-vindo. Os espíritos deste lugar rirão em você. Os deuses te abençam. Eles não vão querer... Como é que eu faço para conseguir estado cliente com esses caras aqui? Se eu ficar pagando eles, eles aceitam? Vou dar dinheiro para ele de presente. Vai lá. Beleza, ele gostou. No próximo turno... No próximo turno eu vou tentar fazer eles estado cliente. Aqui em Vesontio... Aqui em Vesontio... Aqui em Vesontio, que é essa região aqui... Eu deveria ocupar. Mas eu vou ver depois como é que eu faço. Por enquanto eu vou... Deixa eu ver aqui como é que a gente está com eles. Sequani. Eu deveria ocupar esse lugar aqui. Mas se eu conseguir fazer estado cliente é bom. Depois a gente vê o que faz aqui. Vamos passar. Os caras querem paz. Cara, eu não vou fazer paz com vocês não. Vocês são problema. Não. Ok. Um cara ganhou infâmia. A espião pode nível. Esse cara aqui vai... Converter aqui. Vamos fazer um templo de... De... Deixa eu ver. Vamos fazer vulcan aqui, né? Indústria. A mulher pode nível aqui. Pronto. Esse cara ficar saqueando aqui é... Olha isso aqui. Cara chato, velho. Porra. Todo meu dinheiro está indo embora. Deixa eu ver aqui. Esse cara é um rival político. Eu vou me encontrar com eles. Esse cara vai ficar saqueando e eu não vou conseguir matar ele. Vamos vir aqui. Ó. Se eu marchar pela neve eu perco vida. Olha isso. Caraca, bicho. Se eu marchar no inverno eu morro. Não sabia isso não. 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 Se eu marchar eu morro, cara. Deixa eu ver. Ah lá. Eu perdi vida, cara. Eu perdi vida no meio do caminho. Caralho. Vamos ter que esperar o inverno aqui, cara. Para poder marchar. Para poder marchar. A gente está ferrado aqui. Se tentar marchar vai morrer. Tentar marchar aqui já era. Eu acho que comida é uma boa aqui, mas... Comércio ainda é superior. Subir aqui talvez seja uma boa ideia. Mas depois eu vejo isso. Olha isso, cara. Caramba. Quase que eu perdi a balista. Não dá para marchar durante o inverno. Não dá. Não tem como. Deixa eu vir para cá. Não dá, galera. Marchou durante o inverno morre aqui. Eu vou deixar esse cara aqui porque ele vai ficar aqui. Mas o Júlio César tem que ir lá para cima. Eu acho que o inimigo vai tomar a minha cidade aqui. Eu vou perder ela. Talvez eu tenha que recrutar um pessoal novo. Não sei. Deixa eu recrutar mais um dignatário aqui. Pronto. Recrutei outro cara aqui. Eu só tenho uma espiã, né? Vou recrutar... Não dá para recrutar porque eu estou sem grana. Mas no próximo turno eu vou recrutar outra espiã. Vamos passar. Ou a gente tenta fazer amizade com o cara aqui. Deixa eu ver. Ou aliança defensiva. Fizemos aliança defensiva. Embora eles sejam traiçoeiros... O jogo manda tentar... Fazer aliança com eles, né? Aê, trade! Boa! Conseguimos um negócio bom aqui. O inverno não acabou ainda, cara. Pronto. Pronto. Ok. Caramba, olha isso. Terminamos um monte de construção foda aqui. O negócio é o seguinte agora. Pronto. Tomara que eu não morra. Ó, perdeu vida pra caraca. Perdeu vida pra caramba, cara. Vamos vir aqui com a mulher aqui Ela vai curar o exército do Júlio César aqui Eu acho Caramba, perdeu muita vida, cara Deixa eu fazer umas construções agora Que vão ajudar na ordem pública Comércio, cultura Comércio local Aqui tá bom a ordem pública, não tá? Riqueza por agricultura tá boa também Deixa eu ver outros lugares aqui Eu acho que eu vou refazer isso aqui Melhor coisa Faz comida aqui Se eu for atacado Eu vou apanhar O inverno acabou com a minha força aqui Como é que eu vou de um lugar pro outro? Com essa neve, cara Olha essa merda, cara Vamos passar Ok Ok Vamos vir pra cá Encontramos outras facções Ah, deixa eu ver aqui Opa, o cara de nível aqui Deixa eu ver Zelo Não Eu liberei uma habilidade com ele De converter o lugar Mas não é agora Ah, é ali, ó Converter Eu vou mandar esse cara pra cá, ó Esse dignatário Vamos pra cá Vamos vir pra esse lugar aqui Pra ver o que que dá pra fazer do outro lado ali Dignatário tem umas habilidades legais Deixa eu ver o outro dignatário Vamos ver se a gente melhora a ordem pública aqui Agricultura Comida Aqui tá faltando comida, né Aqui eu não sei o que fazer, hein Medla Vamos ver Acho que na dúvida eu vou fazer comércio aqui, né Vamos dar dinheiro pro cara Pra ele virar amigo da gente É, eu não vou conseguir fazer eles estar do cliente tão cedo, cara Vai demorar pra caramba Será que o inverno acaba pra gente conseguir Pra gente conseguir avançar aqui Eu queria atravessar daqui pra cá pra recrutar cavalo Aê Vamos recrutar Pocotó aqui O foda é o atrito, né Vamos passar Cara, não some a neve Boa Melhora o exército do Marco Antônio aqui O jogo manda fazer um exército aqui Onde eu tô Vamos ver aqui Esse lugar é mais fraco do que o outro lugar aqui Se eu não me engano Só que eu vou apanhar A neve vai castigar a gente aqui no caminho, cara Eu vou ter que andar devagar Nossa, cara Olha o tanto de vida Olha o tanto de vida Olha o tanto de vida que a gente perde, cara Quando anda O inverno é fudido, cara Caramba Vamos esperar passar de novo o inverno Porque não dá pra andar Dá dinheiro pro cara aqui Daqui a pouco ele vai virar amigo E a gente vai ter resolvido o problema diplomático aqui Vamos passar O inverno não acaba Eita, resfriado, filha da puta Vamos ter que pegar isso aqui Barraca manipular Pra poder ter unidades mais poderosas agora, né Vamos lá Melhor aqui Deixa eu ver Mercador de vinho Vamos fazer comércio local E agricultura, né Volta pra cá Pronto A vida do Marco Antônio Tá baixa Olha isso Esse negócio de ir pro lado pro outro Mata ele Eu vou atacar no meio do inverno aqui Vambora Maluco Aí Vamos devagar ali pra não cansar No inverno cansa rápido, né Peraí, 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 peraí Peraí, jogo Peraí, cara Olha isso, cara Não deu pra ver os inimigos não, cara Porra Porra Quando a gente Quando eu vi já tinha gente aqui Nem pra cá defender aqui Peraí, peraí, peraí 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 Corre para cá. Estão recuando, né? Olha isso aqui. Ataca aqui. Engage! Ready and waiting. Field artillery ready. Fire! Legatis! At your service. Legion raids! Yes, commander! No! One of our units has used all its ammunition. Field artillery awaiting orders. Loose! Your orders are forward! For glory! As you command. Skirmishers! Fire! Horsemen! Kagumile ready! Warriors over! Devagar aqui. At your service. Raiders! At the skirmishers! Ae, tá morrendo tudo. Caraca, olha essa neve, cara. Ae, tá morrendo tudo. Caraca, olha essa neve, cara. Regiões! 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 Legatis! Prontos para a batalha! Orders! Joga a lança aqui! One of our units has used all its ammunition. Ae, acabou. Quase que eu fui surpreendido no começo da batalha pelos inimigos que estavam escondidos na neve, né? Não deu pra ver. Quase. Boa! Agora é o seguinte, né? É... Eu vou pegar a comandante agora. Pera aí. Movimento de campanha é bom, né? Eu vou pegar isso aqui agora. Depois eu vou começar a pegar a comandante. É a melhor coisa que a gente faz. O casamento com Júlia, que é a esposa do Júlio César... Ah, não. É Pompeu e a filha Júlia. É Pompeu e a filha do Júlio César. Ele dá ordem pública pra todo mundo, né? Isso é muito bom. Tem umas tropas aqui, que já estão aqui. Olha isso aqui, que podem ser recrutadas. Mas eu acho que elas não são boas, não. 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 Dá um upgrade aqui. Deixa eu ver. Autoridade. Converter. Esse lugar já é romano, ó. 51% já. Já conseguimos converter. Eu vou passar de novo. Vamos vir pra cá agora. Eita, olha aqui. Isso aqui vai falhar, não vai? Deixa eu ver. Ei, falhou. E ficamos sem grana ainda. O negócio é o seguinte. Aqui a gente tem que fazer um exército, né? Pronto. Bota um cara aqui. Eita, olha aqui. O que que é melhor aqui? Os Vigilês são melhores, não são? São bem melhores. Recruta quatro aleatórios aqui. Esses caras vão atacar a gente aqui. Pra cá, pra cima, não precisa vir. Pra cá, precisa. Que é a capital deles ali. Vamos passar. Tomara que o inverno acabe. Cara, o inverno não acaba. Olha isso. Beleza. Vamos controlar 15 assentamentos. Ok. Agora tem que recrutar o campeão. Pronto. Agora ele vai poder bufar os outros aqui, né? Deixa eu ver o negócio aqui agora. Esse cara tem que vir pra cá pro Marco Antônio vir pra cá. Mas o Marco Antônio vai morrer vindo pra cá. Os cavalinhos de Marco Antônio vão tudo morrer aqui. Olha isso. Vamos ver. Nossa. Olha a vida do Marco Antônio, cara. Do general. Cadê os inimigos aqui? Cadê os inimigos aqui que não vieram? Aí é foda. Agora eu não sei onde os inimigos estão. Se eles estão vindo aqui. Se eles estão do outro lado. Eu não tenho a mínima ideia. Deixa eu ver o negócio aqui. Silo de grão. Olha. Eu acho que a gente não tem escolha a não ser pegar tecnologia de... trabalho agrícola agora. Ah, isso aqui seria bom, né? Mercenário, barraca auxiliar nível 3. Vamos pegar isso aqui. Unidade melhor. Comércio de escravo. Faz barraca manipular aqui. Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer a gente já fez aqui. Vou corromper os oficiais aqui do cara. Essa mulher aqui, vem pra cá. Ó, os caras brigando aqui, ó. Isso aqui é uma... É uma saída pro mar interessante, né? Vou recrutar mais uma balista. Deixa eu mandar embora os caras aqui. Beleza. Três fundeiros. Acho que tá bom. Aqui eu vou ter que fazer... Barracas manipulares aqui pra gente ter alguma coisa aqui. Senão a gente vai apanhar. É. Deixa eu vir aqui. Esse cara não vai querer ser meu estado cliente, não. Eu vou dar dinheiro pra ele. Vamos ver. Opa. Deu pra ver o cara andando ali. Acabou o inverno. Caramba, cara. Eu vou dizer uma parada. O inverno é tenebroso. O inverno é terrível. O inverno é uma parada foda aqui. Se eu vier pra cá, já tem gente fazendo cerco aqui, ó. Então eu não vou vir pra cá agora, não. Parece que tem umas paradas acontecendo aqui. Ah, primavera. Beleza. Treinamento militar aqui. Rouba aqui. Ó. Tem os caras aqui, ó. Os caras caindo na porrada ali. Vamos vir pra cá. Pra recrutar depois aqui. Tchau. Cara, tem que melhorar a ordem pública aqui, né Vou ter que gastar uma grana aqui Pra melhorar essa merda aqui É muito chato isso, mas é necessário Esse lugar tá muito perto do inimigo Mas ele tá sofrendo um cerco Vamos vir pra cá Não dá pra cruzar o rio, não é? Caralho Filho da puta Não dá pra cruzar o rio, não Vamos passar, então Vamos vir aqui Ah, eles não querem não Merda Merda Eles tão ficando meio puto com a gente aqui, né A gente tá tentando ficar amigo dele Eles tão Tão ficando meio Tá perdendo a amizade aqui Fora esses caras aqui, ó Esses caras me odeiam Mesmo eu ter conquistado eles, né Mas beleza, tudo bem Vamos passar Ó o cara ali Eu vou aceitar Eles são inimigos da Confederação Germânica Eu vou aceitar Pronto Temos um exército meia boca aqui Agora dá pra voltar aqui e defender aqui em cima Eu acho Será que dá pra lutar com esses caras aqui? Vai dar uma bela briga Ó Olha só Vamos lá Aí, vamos lá Vamos marchar Taca a pedra lá Taca a pedra lá We have discovered the enemy's hidden units Horsemen Are duro Legionaries Quick Marm Ready Advance at speed Missile warriors Skirmishers Nossa, filha da puta Nossa, filha da puta Nossa, filha da puta Fim Ready for orders Order Romers Ready for duty Light horse Ready Slingers Ready Ready Glória Continua atirando aqui. Tem um pessoal vindo louco pra cima aqui. Eita porra de resfriado! Mata tudo aqui! Ae! Ganhamos aqui! Ataca aqui! Ae! Acabou! Ae! Conseguimos! Acabou! Ae! 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 Quem tá atacando o general aqui, cara? Tem os carinha meteram a pedrada no general aqui. Queima aqui. Não vai matar, mas vamos sair daqui. Uma das minhas unidades usou toda a sua amunição. Júpiter nos dá força! At the double! At speed! At your service! Advance at speed! Vorscams! Quickly! Bensarem e pare! Missiles ready! Aê, pegamos Ainda tinha o general aqui Maldito Aê, morreu Caramba Vitória decisiva Aonde eu morri com um montão de cavalinho Olha Escraviza, né Aê, morreu Aê, morreu Aê, morreu Será que esse exército aqui é mais poderoso do que o outro? Vamos ver Vamos dar uma olhada aqui Olha só Esse exército é mais fraco Salva Só que o Marco Antônio tá com a vida baixa Ele pode morrer a qualquer momento E vamos lá Aê, morreu Aê, morreu Aê, morreu Eu vou interceptar os cavalos aqui. Esses caras vão dar trabalho. Mas a cavalaria é pior. A cavalaria deles é pior. Ela vai vir pra cima, ela vai tacar lança. É uma merda. É uma merda. Esmaga. Ae, acabou. Essa cavalaria já era aqui. Bom, estamos pra correr aqui. Bom, estamos pra correr aqui. Eu acho que eles vazaram, né? Vamos lá. Próximo! 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 Nós descobrimos os inimigos da unidade de escala. Ritem-se agora! Ritem-se! Ritem-se e o doble! Nos equipamentos escutados foram descobridos Light Horse Advance, at speed Riders, advance Legionaries Caralho Estão tacando lança aqui na gente Vai morrer todo mundo Não, volta, volta, volta Cala a boca Porra Toda hora É a minha porra da minha tosse É o cara falando merda Toda hora Vamos matar esses caçadores aqui na pedrada Nós descobrimos os inimigos escutados Beleza, esses caras estão tudo morrendo aqui Que mané arqueiro o que? Eu acho que os Germanic e Utes Eles morrem pra pedrada Vamos ver Apesar de que eles tem escudo, né? Vamos ver Eu não quero perder soldado aqui Vamos devagar Cala a boca Ae, botou pra correr aqui Beleza, agora sim Agora a porrada vai Agora vai dar porrada aqui Pega o general deles aqui O general tá morrendo aqui Vamos recuar aqui Pra não morrer pros caras ali Ataca aqui, vigilance Boa, tá morrendo todo mundo aqui Lutar em árvore é um problema, hein? É um grande problema Caramba, que chato Vem pra cá A calança aqui Os cavalinhos tudo matando aqui Eita Os cavalinhos correram aqui Beleza Beleza, os cavalinhos Correram Eu vou perder mais um cavalinho já já Vamos ver O general inimigo não tá dando conta aqui, cara O general inimigo não tá dando conta aqui, cara A qualquer momento o general aqui vai morrer Vamos vir pra cá Ae, prendeu Já era, esse cara não anda Deixa eu ver Ae, cercou todo mundo, acabou Acabou Oh, saiu aqui, ó Carai, que batalha Cuidado Cuidado Eu quase perdi meu general Se ele fosse lutar, ele morria Olha o general deles ali Caraca Maluco Conseguimos Ae, acabou Foi uma boa batalha A cavalaria precisa ser substituída Urgente por uma cavalaria melhor Essa cavalaria não dá mais conta É, tem que trocar Escraviza Mata Ahn, ele vai ficar enchendo o saco aqui, não vai Não tem nem como pegar ele, cara Chatão Bom, galera Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Próximo episódio A gente vai tá Ocupando o restante dessa província aqui Fazendo o cerco aqui com cuidado Pra não morrer Não perder Não perder Cavalo Nem nada E vamos lá fazer uma cavalaria Bem melhor aqui Pegando cavalaria legionária Aí sim E desse jeito Defendendo É Defender os flancos do nosso exército Com muito mais qualidade, né Longbow hunter Eu vou pegar depois Fui